O Restaurante Sabor da Gerais foi fundado em 2009 e está sob nova direção desde o ano de 2012. Recentemente ampliado, o restaurante conta com um ambiente de decoração rústica que faz lembrar as tradicionais casas mineiras, oferecendo um amplo salão climatizado e um pequeno salão para eventos. O Restaurante Sabor da Gerais está localizado no bairro industrial, em Maracanãú, e está entre os restaurantes mais frequentados do município, por sua gastronomia peculiar e a qualidade de seu tratamento com os clientes. Os pratos são idealizados pelo chefe Marco Aguirre, de nacionalidade chilena e com rica experiência na cozinha espanhola, país de iniciação de suas experiências gastronômicas. Foi na Espanha que conheceu a esposa, a mineira, Margarete Mucida, e junto à culinária brasileira, Amores e Sabores, que seguem juntos até hoje, numa história de sucesso e de reconhecimento. Quero agradecer à TV Maracanã por esta premiação e a todo o povo de Maracanãú por agradecer-me com este prêmio. E, em especial, agradecer a toda a gente que trabalha neste restaurante, que sem eles não poderíamos receber esta premiação. Obrigado. Eu, como mineira, agradeço imensamente ao Maracanãú por ter nos recepcionado tão bem, e a todos os nossos clientes, os nossos colaboradores, nossos parceiros, por essa oportunidade de implantar um pouquinho de minas aqui em Maracanãú. Obrigado. 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 Obrigado.